Música Padre Domingos Mauberre, Precupo Timoruan, Siranebeba, Serviço e Releur, Abandona, Falei, Família e Timor. Música O problema é que nós temos que resolver. Nós temos pontos positivos. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o aspecto moral, o aspecto de família, a casa favorita. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Nós temos que fazer o trabalho, nós temos que fazer o trabalho. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter dificuldades. Eu tenho, 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 eu